Sistema de prevenção a enchentes na bacia do Rio Lençóis foi acionado. Nos próximos dias, reservatórios devem ser rebaixados para receber água da chuva nessa temporada de verão. Isso faz parte de uma ação conjunta entre a Defesa Civil, o Serviço de Água e Esgoto de Lençóis Paulista e aquele comitê gestor da bacia hidrográfica do Rio Lençóis. Mas se comitê foi criado depois daquela enchente terrível que arrebentou com lençóis em 2016. Porém, o povo observa a represa que desceu pelo menos 3 metros o nível dela e fica com medo de ter carestia d'água nas casas. Vamos ver o que explicam as autoridades. Essa é a represa do Casteliano, a maior de Lençóis Paulista. Nos últimos dias, baixou o nível de água em 3 metros. Mas não há qualquer problema de estiagem. Essa redução é controlada. O trabalho é feito pela Defesa Civil e membros do comitê gestor da bacia hidrográfica do Rio Lençóis. Digamos que, num período, surge uma onda de chuvas muito fortes e a gente, através do monitoramento que existe, do nível do rio, a gente sabe o momento em que a água precisa ser escoada com mais força ou mantém-se. Então, nós temos lá embaixo que eles falam a usininha de Macatuba, que fica nas proximidades de Garaçu, já bem próximo ao rio Tietê. Conforme esse nível das águas sobe lá, ou em qualquer ponto ele começa a subir, a gente tem a opção de fazer o quê? Fecha a represa, contém-se água, segura-se água para desafogar o rio. Esse procedimento é realizado desde o ano passado e foi determinado pelo Ministério Público, que abriu um inquérito para apurar as responsabilidades da inundação que atingiu a cidade em 2016. Por isso, esse trabalho é feito em parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Em janeiro de 2016, o Rio Lençóis transbordou. 150 casas foram alagadas. Desabrigadas. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e uma força-tarefa foi necessária para assistir os moradores. As represas que estão irregulares, vocês controlam. Mas vocês fazem uma fiscalização, um monitoramento para evitar represas irregulares que podem causar prejuízo? Sim, mas na verdade não existem mais represas irregulares. Todas as represas hoje são legais, cadastradas. Já existe uma ação do Ministério Público muito forte sobre isso. Então, aquelas represas do passado que existiam no sentido Borubi, que eram feitas, o seu represamento com morros de terra, isso não existe mais. Hoje, todas elas são com comportas, propriamente dito, comportas de concreto, tudo muito bem realizado. Então, esse risco não existe. Aquele rompimento de represas de terra não há mais. Como a maioria das represas fica em áreas que pertencem a empresas, esse trabalho também é monitorado por funcionários de indústrias. A Represa Castelhano, que abastece uma usina de cana, é uma delas. Esse reservatório tem uma capacidade de armazenamento de 557 mil metros cúbicos de água e a nossa meta para esse reservatório é reduzir 60% do volume. Então, a gente vai ter uma capacidade de armazenamento, em casos de chuvas excedentes, de mais de 350 mil metros cúbicos para esse reservatório. E isso não atrapalha em nada a fauna ou a flora aqui da região? Exatamente. A gente checou todas as questões, avaliações de impactos ambientais nas represas sobre fauna, sobre vegetação e a gente entendeu que esse é o melhor procedimento a ser seguido sem comprometer as outras espécies de fauna e flora da nossa região. Todo esse estudo que a gente cita aqui agora, que iniciou-se dentro dessas oito represas, esses oito reservatórios na nossa região, ele surgiu ano passado. Então, durante cinco anos ele vai ser estudado. Após esses cinco anos, o comitê ter a possibilidade de emitir um laudo técnico que torne isso como um regramento que tenha realmente o resultado eficaz e esperado.